Era por volta de 4 horas da manhã quando pessoas ainda não identificadas efetuaram aproximadamente 6 disparos de arma de fogo nesta empresa de comunicação localizada aqui na Avenida Mamoré, no bairro Igarapé. Nós conversamos com um dos sócios da empresa, o Eliane Nascimento, e ele nos informou que vários ofícios já foram encaminhados para todos os órgãos competentes. Ministério Público, Assembleia Legislativa, a Federação Nacional dos Jornalistas e também a ABI, a Associação Brasileira dos Jornalistas. Ao entrar dentro da loja, aqui do site do Rondônia Agora TV, aí vimos que tinha alguma coisa normal, tudo cheio de estilhaço no chão, como vocês viram lá, e vários disparos de arma de fogo na porta. Aí, imediatamente, acionamos a polícia, a perícia já esteve aqui no local. Foi feita a ocorrência aqui na quinta delegacia e a gente acionou vários órgãos. A delegacia de patrimônio também já esteve aqui. E vamos esperar ver o que conseguem ver, se a gente não tem muita certeza, vamos ver nas câmeras, ver se conseguem identificar as pessoas. No momento tinha alguém dentro da empresa? Sim, tinha um funcionário lá no fundo, o Hudson, ele se encontrava aqui dentro, estava passando as matérias, ele ouviu aquela zoada, inclusive ele chamou a empresa de vigilância para vir, e no momento ele não observou o que tinha acontecido. Aí já acionou a gente, a gente chegou e vimos o que vocês viram aí, o que vocês estão vendo aí. Com a imagem de Márcio Baigon, em apoio de Fernandes, Cristiane Lopes para o Comando Policial. Acesse www.comandopolicial.com.br E aí E aí E aí Obrigado.